A noite chega, a ansiedade acompanha E o silêncio nos ouvidos parece gritar Um coração que pouco a pouco acelera Pois os temores se amplificam a luz do luar Cada minuto que vai passando lentamente É um peso nas pernas que torna difícil caminhar Já não consegue ser o mesmo inconscientemente Uma prisão sem muros que tenta te sufocar E vem no medo, preso em seus pensamentos Se perguntando como se tornou seu próprio algóis Por um instante a tempestade foi maior que tudo Por um instante você deixou de ouvir sua voz Se encolhendo na escuridão do quarto Se vê perdido em meio ao mar de frustração Estando vulnerável corre para o seu abrigo Que só encontra quando planta os joelhos no chão Ajuda-me, Senhor, não me deixe afogar Sobre esse mal reboto Me faça caminhar em Tua direção Em Tua direção Lembrou ao Senhor a minha pequena fé Segura em minhas mãos, coloca-me de pé Eu acordei, mas Tu me salvaste outra vez Entre um remédio e outro Só ouço a voz do medo Entre um segundo e outro Se torna um pesadelo Não há lugar, ninguém pode me socorrer Minha mente me sabota e só penso em morrer Meu barco aderiva à procura de um cais Os ventos açoitando não vão me deixar em paz Em um passo de fé resolvo enfrentar o mar Essas ondas gigantescas não vão mais me intimidar Um passe falso assino na fé e começo a submergir Fechando os olhos e pouco a pouco eu sinto a se esvair Envolto em trevas me vejo sozinho tateando na escuridão Ao longe escuto o Teu chamado é quando enxergo a Tua mão É como uma flecha rompendo barreiras Que vem emitindo o temor A voz do santo imaculado Que no madeiro se fez salvador Tirando a dor então O medo e culpa desaparecem Essa é a voz do homem a quem O vento e o mar obedecem Ajuda-me Senhor não me deixes afogar sobre esse mal revolto E faça caminhar em Tua direção Em Tua direção Ajuda-me Senhor não me deixes afogar sobre esse mal revolto E faça caminhar em Tua direção Perdoa ao Senhor a minha pequena fé Perdoa ao Senhor a minha pequena fé Perdoa ao Senhor Segura em minhas mãos Coloca-me de pé 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 Coloca-me de pé